Como comprar passagens aéreas baratas na Black Friday agora deste ano. Vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo incrível para você fazer, aproveitar uma promoção de Black Friday e ainda ter mais desconto em cima da passagem aérea que você está pesquisando. Quer saber todinho? Vem comigo que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar. Eu sou o Leandro e quero trazer para você aqui um passo a passo muito top para você que está esperando, querendo comprar uma passagem aérea barata agora na Black Friday deste ano. Sabemos que várias pessoas esperam o mês de novembro para comprar passagem aérea para planejar suas férias, planejar sua viagem de férias. E precisa comprar a passagem aérea, o pacote de viagem mais barato possível, aproveitando as promoções da Black Friday. Só que agora nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um jeito fácil, simples, de você aproveitar a melhor promoção de Black Friday da Gol ou da Latam. E vou mostrar isso passo a passo de como você pode fazer dessa forma para aproveitar a melhor oferta possível já de uma passagem aérea que já está em promoção, que está em Black Friday. Espera aí que você vai entender tudinho através desse passo a passo. Mas é claro que eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, clicando no botão aqui embaixo de se inscrever, curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza aqui que no meu canal você vai encontrar sempre vídeos iguais a esse, com o qual eu te ajudo a planejar a sua viagem. E sempre que eu digo aqui que a melhor parte é economizar um bom dinheiro, cara. A gente precisa sim viajar mais, a gente precisa economizar mais também nas nossas viagens para poder viajar mais. E é aqui que no meu canal eu tenho certeza que meus vídeos podem te ajudar a economizar um bom dinheiro nas suas viagens. O que acontece? Eu trabalho com criação de conteúdo aqui para o YouTube, você já está assistindo esse vídeo, e estou sempre um pouco ligado a respeito em promoções de pacotes de viagens, passagens aéreas, seguro de viagem, enfim, tudo relacionado à viagem. Eu estou sempre tentando ficar atento às ofertas, às promoções. E foi o que aconteceu, eu recebi, eu participo de um grupo de Telegram de promoções, por exemplo. Eu recebi nesse grupo de Telegram de uma determinada empresa, que estava falando como que ela poderia fazer um passo a passo para dar desconto para você aí que está querendo comprar passagem aérea no site da Latam ou da Gol. Eles ensinam lá um passo a passo de uma promoção simples, que você pode pesquisar aí a passagem que você quer, e eles vão dar um desconto em cima do valor da passagem aérea que você está pesquisando na Latam ou na Gol. E é muito simples, cara, e fácil assim. Eu vou mostrar para vocês na tela do meu computador como fazer isso. Então vamos lá, eu estou aí no site da Gol, como você pode ver, você pode olhar pelo computador, notebook ou através do seu celular. Então você vai ter lá, entre escolher o trecho que você quer viajar. Então você vai escolher primeiro a saída, o aeroporto mais próximo de você, e para onde você quer viajar, passagem aérea nacional ou internacional, ou o que seja, qualquer passagem aérea, seja aí no site da Latam ou aqui da Gol. Então eu vou usar qualquer site aqui da Gol mesmo, e vou te mostrar como fazer o passo a passo simples. Vamos fazer uma simulação aqui, que eu vou escolher qualquer aeroporto aqui de São Paulo. Coloco lá aeroporto de São Paulo, todos os aeroportos de São Paulo. Eu quero ir para Maceió com a Gol. Vamos supor que eu quero ir para Maceió com a Gol. Vou pegar aqui, aqui você pode colocar quantos clientes você quer, quantos passageiros, né? Vou deixar um só mesmo. Vou colocar aqui uma data qualquer aleatória que eu quero viajar lá, sei lá. Vou colocar, eu quero ir lá para Maio. Isso aqui você pode colocar qualquer destino que você for viajar, que você queira viajar. Vou colocar aqui qualquer data aqui. Show de bola. Opa, selecionar aqui embaixo. Show de bola, tá vendo? Então eu preenchi os dados certinho, como pediu. Saindo de São Paulo para Maceió. Você pode ser para Lisboa, Londres, Paris, Recife. Qualquer destino que você queira viajar é isso. Você vai colocar a data da ida e a data da volta, certo? E clicar em buscar. Beleza, aqui ele está dando a primeira opção aí do voo da ida, certo? Isso aqui no site da Gol. Na Latam vai fazer a mesma coisa. Primeiro você vai escolher o voo da ida. Deixa eu pegar o voo mais barato que tem aqui na ida do dia aqui. É só um exemplo, tá gente? Eu não estou pegando a promoção de fato aqui uma passagem aérea barata. Eu estou pegando aí como se você quisesse aí fazer uma viagem na data exata que você quer viajar. Vou pegar esse voo aqui que está mais barato. Eu quero esse aqui, o voo mais barato mesmo. Selecionar o voo da volta agora. Agora ele vai mudar para escolha o voo da volta aqui. Pronto, mudou aqui, está vendo? Escolheu o seu voo da volta. O que eu vou fazer aqui? Vou dar uma olhadinha em qual que é a passagem aérea mais barata aqui. É esse horário aqui. A mais barata é esse horário. Show de bola. Aqui embaixo tem agora só clicar em continuar. Eu vou clicar aqui em continuar. Pronto, agora nesse passo aqui, você teria que preencher aí, né? Sobre o cadastro de você fazer na compra aí da Gol. Mas o que você vai fazer é diferente. Você vai vir aqui em cima, não sei se você está enxergando, aqui em cima tem o preço. Está vendo que tem o preço? E também tem o carrinho de compra aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar no carrinho de compra. Show de bola. Aqui você vai conferir certinho o seu voo da ida e o voo da volta. Seu voo da ida é esse e o voo da volta é esse aqui. Aí vai ter o horário certinho do voo, que é de São Paulo. Aqui tem o horário da ida e também a volta, saindo lá de Maceió, por exemplo. O horário de saída é esse aqui, o dia e o horário de saída. E aqui embaixo tem o valor da passagem aérea. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui com o seu celular ou o computador que você tiver. Você vai tirar um print dessa tela aqui. Ou melhor, você pode tirar um print da tela toda para aparecer aqui o logo da Gol que você está pesquisando. Está vendo aqui em cima? Aqui em cima, no caso do meu computador, aqui em cima tem o logo da Gol. Então isso aqui é para provar que você está pesquisando na Gol, certo? Então o que acontece? Você pesquisou. Nesse caso aqui eu vou tirar meu print da minha tela aqui. Vou mostrar para vocês, deixa eu tirar meu print. Pronto, tirei meu print. Opa, pronto. Saiu meu print. Certo, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar em contato no site que está fazendo a promoção, que está fazendo a oferta que vai dar desconto ainda de 10% em cima desse valor dessa passagem aérea que eu estou pesquisando agora. Por isso que eu estou tirando o print, porque eu tenho que mostrar para eles, provar para eles. Estou pesquisando no site da Gol ou da Latam. Essa mesma pesquisa que eu fiz aí, por exemplo, no site da Gol, você pode fazer na Latam. Independente de qualquer companhia aérea que você pesquisar, você vai tirar o print lá e vai entrar em contato com eles. Vou mostrar agora para vocês como você faz para entrar em contato. O que você vai fazer agora? Você vai entrar na descrição desse vídeo que você está assistindo agora. Na descrição vai estar lá o link do site da FlipMilhas.com. É só clicar lá que você vai ser redirecionado para o site da FlipMilhas. Ou se você quiser, é só pode digitar aí FlipMilhas.com no seu celular, o navegador, por exemplo, do seu notebook celular. Pesquisou ali FlipMilhas.com e você vai entrar no site da empresa. Pronto, você entrou no site da FlipMilhas. Se você quiser pesquisar a mesma passagem aérea aqui da FlipMilhas, é só você fazer a comparação desse mesmo horário de voo aqui, mesma data e tudo mais, mesmo destino aqui no site da FlipMilhas. Mas como você já fez aqui, tirou o print dessa passagem aqui, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui no site da FlipMilhas e tem o botãozinho aqui, como você pode ver, do WhatsApp da empresa FlipMilhas. Então você vai clicar aqui e vai entrar em contato com a FlipMilhas via WhatsApp. Aí o que você vai fazer agora nessa mensagem do WhatsApp, você simplesmente vai pegar, vai colocar o seu print que você tirou lá, né? É, vai copiar o print aqui e vai mandar a mensagem. Olá, sei lá, manda de qualquer jeito que você quiser, mas eu vou colocar aqui só para vocês terem um exemplo. Vi essa passagem no site da Gol. Por favor, gostaria de verificar o preço já com o desconto da FlipMilhas que vi da Blackfile. Pronto, você mandou aqui, é só esperar o pessoal, que o pessoal vai entrar em contato com você, que vai verificar para você e vai mandar para você aí o preço atualizado já com o desconto que você está verificando através desse vídeo aqui por causa da Black Friday. Como eu estava dizendo, essa promoção aqui, eu descobri essa promoção da FlipMilhas, por exemplo, é porque eu sigo o FlipMilhas no Instagram e no grupo de ofertas do Telegram da FlipMilhas. Lá no grupo do Telegram, eles mandaram para nós lá, quem participa do grupo, eles mandam sempre oferta e agora eles estão com essa promoção aqui de esquenta Black Friday aí praticamente, né? Esse mês de novembro, para quem está comprando passagem aérea, pesquisando passagem aérea no site da Latam e da Gol. Então eles mandaram lá esse passo a passo, eu estou replicando aqui em vídeo para mostrar para vocês que está rolando essa Black Friday, essa promoção no site da FlipMilhas. Ou seja, vai durar apenas esse mês aqui de novembro essa oferta aí da FlipMilhas. O que eu vou indicar para você aqui agora? É participar do grupo do Telegram da FlipMilhas, caso você quiser acompanhar as promoções que eles enviam lá, é só você entrar aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição e você participa do grupo do Telegram deles, tá? É muito fácil, muito simples, é só participar lá e esperar quando chegar alguma oferta. E quando surgir alguma oferta de passagem aérea, eles vão sempre mandar lá no grupo de ofertas no Telegram da FlipMilhas. Mas é claro que eu quero deixar uma dica importante para você aqui. Esse desconto, ele é válido para qualquer passagem aérea que você encontrar no site da Latam e da Gol. Se a Latam e a Gol estiver fazendo uma promoção relâmpago, por exemplo, de Black Friday, que a passagem já está barata, não tem problema. Você vai entrar no site da FlipMilhas, aquele desconto que você já acha que está barato lá no site que você achou, tirou o print e você vai ganhar mais desconto ainda comprando na FlipMilhas. Ou seja, é Black da Black, né? Você está aproveitando aí uma Black Friday aí da Gol ou da Latam e ainda ganhando mais desconto em cima da própria passagem aí da Gol e da Latam. Ou seja, é a melhor coisa que você pode encontrar sobre passagens aéreas com desconto de verdade. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado aí a planejar a sua viagem e a melhor parte é economizar um dinheiro. Vou ficando por aqui e vou te esperar em uns próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.